O cenário de destruição mostra mais um registro de acidente na BR-324 em Jacobina. Neste caso, o carro capotou na curva do Esconso, trecho considerado como um dos mais perigosos da rodovia no município. Apesar dos sustos, os danos foram apenas materiais e o motorista do veículo não teve ferimentos graves. Esse acidente tem umas características peculiares a quase todo acidente que acontece aqui nesse trecho. É um trecho de curva, aqui a curva do Esconso, é uma curva que vem alimentada por duas retas. E o condutor exagera um pouco da velocidade e ao se deparando da curva, muitos não conseguem fazer a curva e acontece o que aconteceu aqui. Numa rodovia marcada por curvas acentuadas, quem passa sempre pelo local teme ser vítima de acidentes. Tem uma curva imensa, então tem muitos acidentes, é uma tristeza a gente ver um acidente desse aí. E eu fiquei chocada porque eu tenho um filho jovem que faz esse trajeto toda hora. Neste outro trecho da BR-324, conhecido como a curva do balneário, foram registrados dois acidentes graves com veículos pesados no intervalo de 40 dias. No dia 3 de setembro, um caminhão carregado com alimentos refrigerados tombou e o motorista teve escoriações leves. Já no dia 14 de agosto, um caminhão carregado com cenouras capotou e o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu. A questão da velocidade, ela tem que ser controlada, porque o excesso de velocidade é que impede que o condutor possa reagir às situações que acontecem ali. Então, quanto maior a velocidade, menos chance o condutor tem de controlar o seu veículo. A falta de sinalização na BR-324 é uma queixa antiga dos motoristas. Você não vê placa nenhuma de sinalização, certo? Então, uns trechos muito perigosos, curva da galinha, essa curva aqui no balneário, eu passo aqui sempre, sempre, entendeu? E é um perigo essa curva. O monitoramento do trecho de Jacobina na BR-324 é dividido entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e também o Serviço Municipal de Tráfego e Transportes por meio de um termo de cooperação técnica. O acordo tem o objetivo de facilitar a fiscalização e o atendimento às ocorrências aqui na rodovia. O SMTT enviou recentemente um ofício para a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT da Bahia, solicitando a instalação de sinalizações e equipamentos que possam reduzir os acidentes nos trechos mais perigosos, como é o caso da curva da galinha na Serra do Tombador. Nós entramos em contato com o DENIT, solicitamos a implantação da sinalização horizontal e vertical e também outros meios que a gente tem de controle de velocidade, que aí pode ser o próprio radar ou o redutor de velocidade, fazendo com que esse condutor, ele possa reduzir a velocidade nesses trechos. Pois é, nós pedimos uma posição ao DENIT para saber sobre essa falta de sinalização na BR e se há uma previsão para a instalação de redutores de velocidade nos trechos que mostramos aí na reportagem. Em nota, o DENIT respondeu que está desenvolvendo os projetos de engenharia necessários para realizar o quanto antes a contratação da empresa para a implantação da sinalização e demais dispositivos de segurança.